Olá, queridos amigos, familiares, irmãos em Cristo, seguindo nosso projeto Leitura do Manancial, hoje dia 10 de outubro, leitura bíblica João capítulo 4, de 4 a 42, lerei de 19 a 29. E a mulher lhe disse, Senhor, vejo que as profetas, nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Então Jesus lhe disse, Mulher, crê em mim, a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas virá a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai no Espírito e em verdade, porque são esses os adoradores que o Pai procura. Deus é Espírito, e é necessário que os que o adoram, o adorem no Espírito e em verdade. E a mulher respondeu, Eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. E Jesus lhe disse, Sou eu, o que está falando contigo? Então seus discípulos chegaram e se admiraram de ele estar falando com uma mulher. Todavia nenhum deles lhe perguntou, O que queres? Ou, Por que falas com ela? Então a mulher deixou ali seu cântaro, foi à cidade e disse ao povo, Vim de ver de um homem que me disse tudo o que tenho feito, será ele o Cristo? Título da devocional, escrita pela pastora Liane Nepomuceno, é hora de agir. Verso 28, 29. Então, deixando seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo, Venho ver um homem que me disse tudo o que tenho feito, será ele, não é o Cristo? João diz que a samaritana deixou seu cântaro, voltou à cidade e falou com o povo. Ela agiu, e agiu porque estava livre. Como ela, precisamos estar libertos de alguns obstáculos que impedem o agir e o mover de Deus em nossas vidas. Primeiro, romper a superficialidade e ter um verdadeiro encontro com Cristo, pois quando isso acontece, somos desnudados, quebrantados, curados e restaurados. Segundo, há uma necessidade de romper com a religiosidade e sermos encontrados como verdadeiros adoradores. Deus não está em busca de religiosos, ele busca os que o adoram em todo o tempo. Terceiro, é preciso romper com o comodismo. A mulher samaritana, ao deixar o cântaro, deixou aquilo que a impedia de agir, pois entendeu que tinha uma missão e foi cumpri-la. Jesus nos convida a levantarmos os olhos para vermos que as terras estão brancas para a ceifa. Aquela mulher agiu e, a partir da sua ação, muitos samaritanos creram em Jesus por causa de seu testemunho. Se já tivemos um encontro verdadeiro com Cristo, o que está nos amarrando e nos acomodando, é hora de agir, de cumprir com alegria a carreira e o ministério que o Senhor nos entregou. É hora de agir. Amém.